Mais uma girl crush que eu tinha, a Giulia Bi. Giulia Bi, ela é uma garota... Nossa, ela é linda. Vocês nunca ficaram? A gente nunca se viu pessoalmente. Giulia Bi, o cara tá afim de você, então... Vamos mudar de assunto, falar do que o povo quer saber. Entre você e a Ariane, foi só amizade mesmo? Ô, Rezende, pesquisando aqui, já que você falou seu nome todo, estão falando aqui que você tem mais de 10 milhões de reais acumulado na sua conta bancária. Isso é verdade? Oi, eu sou a Ingrid Ohara e esse é o MeetVish. E, gente, meu convidado de hoje é o Pedro Afonso, um dos maiores YouTubers do Brasil. Ele tem uma agência de influenciadores, atua, lançou 4 livros, gente. Isso mesmo, 4... Ele é baladeiro, beijoqueiro, que eu sei bem também. Talvez você não conheça ele como Pedro Afonso, mas com certeza você conhece o Rezende. E ele vai participar do MeetVish hoje remotamente, gente. Minha primeira entrevista remota. E aí, galera? E aí, Ingrid? Prazer. Obrigado pelo convite. Já tá me chamando de beijoqueiro no início do negócio. Eu já tô... E aí, complica, hein? Obrigada a você por ter aceitado o chamando beijoqueiro, porque eu vi os seus beijos aí no ano novo e os negócios aí fiquei sabendo no Instagram de fofoca. E vem cá, Rezende, você nasceu em Londrina e mora aí até hoje, né? Você não tem vontade, assim, plano de mudar pra São Paulo? Então, Ingrid, na verdade, assim, como eu montei toda a estrutura aqui, então a agência é aqui, a casa de gravação é aqui, as pessoas que participam dos vídeos são daqui, e os que não são, acabam vindo pra cá, né, pra gente poder gravar, fazer algumas gravações. Então, pra mim, fica melhor eu ficar aqui, porque o custo de vida também é mais baixo, é mais tranquilo, né? Eu tô perto da minha família, eu tô perto dos meus amigos. Então, tem várias vantagens de morar aqui em Londrina. Você nasceu, vou te chamar de Rezende, não de Pedro, que é o nome, né, que todo mundo conhece. Esse nome, Rezende, tem no seu sobrenome mesmo? Sim, meu nome é Pedro Afonso Rezende Poço, né? Aí, eu fiz um trocadilho, não é Rezendível, porque tem um jogo e um filme, né, que é o Rezendível, eu fiz esse trocadilho com o sobrenome. Mas aí, acabou, com o tempo, ficou só Rezende. Ô, Rezende, pesquisando aqui, já que você falou o seu nome todo, estão falando aqui que você tem mais de 10 milhões de reais acumulados na sua conta bancária, e isso é verdade? Cara, se eu te falar, assim, eu vou estar mentindo. Eu não tenho a menor ideia. Quem cuida dessa parte aí é mais minha mãe. Ele não vai falar, gente. Aí, eu fico mais focado em produzir ali as coisas, em criar. O cara não tem ideia de quanto ele tem. Vamos mudar de assunto, falar do que o povo quer saber. Entre você e a Ariane, foi só amizade mesmo? Cara, é... Não, a gente ficou, né? A gente... Ela mesmo falou que a gente deu uns beijinhos. Ela falou numa live minha, eu acho. Tua? Sério? Acho que foi, uma vez que eu tava com a Flay, numa casa de gravação, lembra? A Laís também tava, só que vocês não ficavam ainda. E aí, vocês tinham ficado já fazia um tempo. E aí, eu perguntei, alguém perguntou alguma coisa assim. Aí, ela... É, ficamos. Aí, teve alguém. Ai, gente, é pesado. Mas, emitivista, a gente pode falar, tá? Crianças tampem os ouvidos. Ela deu a entender que tem... Eita, não. Eu faço as palavras dela minhas. Eu não lembro o que ela falou, mas eu tenho certeza que ela falou a verdade. E agora, você tá solteiro no momento, Rezende? Tô, tô. Tô solteiro. Não sei até quando, mas também não tô desesperado pra namorar. Eu acho que tô vivendo, tô curtindo, tô aproveitando, trabalhando. Acho que estando feliz, assim, é o que importa, né? Já aconteceu de alguém que você já se relacionou na sua vida? Ter ciúmes das meninas que você grava, geralmente? Porque são vale-resendetes gatas pra caramba, né? Tipo, todas elas. A Carla, a Laís, a Ana Moscone. A Ana Moscone agora tá namorando, né? Com seu irmão. Mas sempre foi uma coisa assim. Sempre são mulheres lindas que tão acompanhando você. Já rolou algum ciúminho? Ah, acontece, né? Já aconteceu. Garotas que não são da agência, né? Do canal, que estão ali sempre. Mas pessoas que eu às vezes chamo, né? Tipo, temporadas. Igual a primeira vez que você veio, lembra? Você não era do canal e tal, mas você ficou uma temporada lá gravando. E isso eu faço frequentemente, né? Eu chamo bastante gente, então. Já aconteceu algumas vezes, mas nada que uma conversa ali. Tipo, meu, não tenho muito o que fazer, né? Não teria como eu deixar de produzir o meu conteúdo. A pessoa tem que confiar no que eu faço. Confiar em você, exatamente. É, a partir do momento que a pessoa começa a conviver com aquilo. Ela vê que realmente o que a gente faz aqui é extremamente profissional. Não tem nem tempo pra ficar. A situação, você sabe, você já gravou. Eu sei, eu já fui lá. Não tem tempo de ficar beijando a boca, não, gente. É só trabalho, a gente grava, todo mundo se diverte. No máximo uma boa conversa de noite, depois vai todo mundo dormir. Então, Rezende, eu sei que você é muito beijoqueiro, né? Só que você é bem reservada ao mesmo tempo, por mais que acabe explanando os seus beijos. Você iria pra um de férias com o ex? Talvez um de férias com o ex só pro Rezende, gente. Não, eu tento ficar super de boa. Ia dar treta pra parar tudo. Eu não iria. Justamente porque eu tento fazer as coisas mais de boa. É óbvio que algumas coisas não tem como. Eu não iria, porque eu acho que iria dar bastante problema. Rezende, você tem uma história de vida, assim, muito forte. E teve uma coisa muito triste que aconteceu na sua vida, né? Que foi a perda do seu irmão. Você não é muito de falar sobre isso. Você poderia falar um pouco hoje, que poucas pessoas sabem disso. Eu vejo que você nunca foca muito. Mas eu acredito que tenha sido um grande baque, com certeza, na sua vida. É muito difícil você perder um irmão que você tem como inspiração. Ainda mais da forma que foi. Pra mim foi algo muito, muito difícil, né? Tipo, eu era muito criança. Eu tinha 9 anos, né? E foi algo que aconteceu, tipo, da noite pro dia. Foi um assalto. Então, foi algo bem complicado, mas que foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu tinha 9 anos. Então, eu vi tudo acontecer, né? Eu vi os meus pais. Eu vi como foi tudo. O sofrimento que foi. Eu lembro de ter colocado na minha cabeça que eu queria, de alguma maneira, recompensar ali, né? A minha família. Tipo, pra mim não era justo o que tava acontecendo. Isso, pra mim, foi um grande incentivador, assim, pra eu me dedicar tanto às minhas coisas. Esse fato que aconteceu na minha vida foi algo bem... Não sei, não posso falar importante, mas foi muito marcante pra eu poder pensar dessa forma. Você pegou de algo triste e pegou força pra você dar o seu melhor, pra dar o melhor pra sua família. Olha, Rezende, o papo tá bom, mas você não pensa que você vai escapar só porque a gente tá à distância, não, tá? Só porque você não tá aqui no estúdio. A gente vai no espírito das correntes, né, do Instagram. E eu vou querer saber 5 curiosidades sobre você. Já viu essas 5 curiosidades que tão bombando? Eu vi, eu vi, tá todo mundo postando. Eu fui tentar fazer também, só que não deu certo. Vamos ver se agora sai. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, vai. Fala uma que ninguém sabe sobre você. Ou que todo mundo sabe, tipo, é legal o pessoal saber. Assim, é estranho falar isso, mas eu tenho pavor de coisa verde em comida. Eu não como alface, não como tomate, assim... Não como fruta, não como legume, não como verdura. Isso é uma curiosidade. Não sei o gosto de uma alface, não sei o gosto de um tomate, não sei. Não tenho a menor ideia. Você nunca comeu? Nunca comi na vida. Rezende, uma outra curiosidade sua, que eu fiquei assim... Embaixo de bacada quando eu fiquei sabendo, é que você não almoça. Verdade. Eu não tomo café da manhã e não almoço. Fiquei como um costume, porque como eu começo a gravar 10 da manhã e paro lá por volta das 6 horas, eu sei que se eu comer, vai me dar aquela... Então, eu prefiro, enquanto o pessoal tá comendo, eu tô fazendo outras coisas. Uma outra curiosidade... Não sei se isso é uma curiosidade boa, mas quando eu era menor, quando as pessoas não faziam o que eu queria, eu pedia, sei lá, queria fazer alguma coisa, eu pedia pra ir a algum lugar e tal, e não faziam, eu batia a cabeça no chão. Eu ficava batendo a cabeça no chão. Mas a sua, né? Não dos outros. Vai, ó, falta só mais duas. Duas curiosidades? Deixa eu pensar... Fala uma girl crush sua aí, que você ainda não ficou, mas que você... Tipo assim, nossa, essa mulher nunca nem falou com ela. Tipo, aproveita que você tá aqui. Aí vai naquela mana DM, você que é meio reservado, né? Uma garota que eu acho que ela é muito bonita. Ah, eu não sei se você vai conhecer, mas chama Gabriela Lenzi. Já ouvi falar. Já ouvi falar, agora não tá me vendo o rosto, mas já ouvi falar. Mais uma girl crush que eu tinha, a Julia B. Julia B, ela é uma garota... Nossa, ela é linda. Vocês nunca ficaram? A gente nunca se viu pessoalmente. Julia B, o cara tá afim de você, então. Nossa! Então, gente, vamos à última curiosidade do Rezende. Uma curiosidade que eu tenho muito medo, muito medo mesmo de borboleta. Principalmente com aquelas borboleta dragão, aquelas gigante assim, sabe? Borboleta dragão, isso existe? Ah, aquelas muito grandes que você vê na parede assim, sabe? Cara, tem uma situação muito engraçada. Que eu tava jogando e aí, do nada, tipo, eu fui mexer em algum fio. Tinha uma borboleta daquelas gigantesca, ela começou a voar. Eu me joguei no chão e, tipo, fiquei lá, velho. Fiquei lá, não conseguia me mexer. Aí eu liguei pro meu pai, pra ele entrar no quarto, juro. Mentira! Não, é isso que é nível. Não, gente, já vocês tão vendo que ele tem tanto medo que pra ele a borboleta, a cabeça dele é desse tamanho. Eu amei conversar hoje com você. Você é uma pessoa incrível, eu te admiro demais. Já te falei isso. Eu amo, gente, eu amo gravar coisa em dia. Tipo, eu posso fazer 40 anos. Se ele tiver canal dele, eu vou estar lá gravando com ele com 40 anos, fazendo conteúdo, enfim. Na próxima vez, eu vou te arrastar aqui pessoalmente, tá? Você, ó, venha mais pra São Paulo, beleza? Que eu quero você pessoalmente aqui. Você, Ana Moscone, seu irmão. Quem puder vir da ADR também, a Dona Joelma. Enfim, gente, esse foi o Emitivist de hoje. Um beijo a todos vocês. Manda beijo, Rezende. Beijo, galera. Obrigado, Ingrid, pelo convite. Também te admiro demais. Valeu, gente. Falou. Tchau, até o próximo Emitivist. Deixa eu ajeitar aqui. Ai, de novo, minha cabeça. Toda vez isso. Não rir, Rezende. Quem que tá rindo? Eu tô ouvindo vocês rindo aí, hein, no fundo.